A partir do dia 16 de agosto, as propagandas eleitorais começam a rodar nos veículos de comunicação e até na internet. Elas têm horários fixos e prazos determinados para estarem no ar. Mas você já parou para pensar qual é a função de uma propaganda eleitoral? O professor Frederico Catani nos responde. Né, professor? Um tema muito importante e acredito que mais importante ainda nos dias de hoje é compreendermos qual é que é uma função de propaganda política e uma função de propaganda eleitoral em ano eleitoral. A propaganda política não para, na verdade. Se nós pararmos para pensarmos que vivemos num país estruturado por partidos políticos, dentro dos próprios partidos vai existir uma determinada forma de comunicação. Existe uma comunicação constante sobre quem é quem, pelo menos sobre determinadas figuras que tendem a girar mais pontualmente na comunidade. Mas em ano eleitoral, que é o que nos interessa, nós vamos falar de propaganda política eleitoral, ela tem uma função muito importante que, ao meu modo de ver, está se perdendo, que é a função de prestação de contas. No momento que nós falamos em campanha, nós estamos falando de candidatos e partidos indo à rua buscar eleitores para apresentarem projetos e agendas políticas para, caso eleitos, eles possam depois prestar conta se vão cumprir ou não vão cumprir aquilo que se comprometeram. Aí fica aquela pergunta, campanha do ódio, campanha da desinformação, da fake news, qual é a prestação de contas que se espera de um candidato ou de um partido desses? Complicado? Como eu posso exigir de um candidato uma postura pós-eleição, caso eleito, se foi baseado somente na desinformação e no ódio? Não existe um projeto político. E a campanha eleitoral, ela tem essa função primordial de apresentar agendas, de ser realmente um mecanismo de cobrança do eleitor. Se pararmos para pensar no município de Caxias do Sul, nas eleições de 2020, quantos candidatos a prefeitos você em casa se lembra que existiram? Quantos foram? Destes, quantos nomes se lembra? E destes, quantas agendas políticas lembra das promessas que foram postas? A campanha eleitoral, ela tem uma função de se realmente compreender como campanha eleitoral, de entender quem é o candidato, de entender a agenda política deste candidato. Porque é aí cima disso que nós podemos, posteriormente, cobrar o nosso voto democrático. Um dos grandes pontos que se esquece, quando se fala em campanha eleitoral, é que se pensa muito numa figura isolada, fora dos partidos políticos. Isso não existe. Tanto é assim, que a campanha eleitoral no Brasil, ela só começa após uma convenção partidária. Que é então, em 16 de agosto, que começa a propaganda política eleitoral no Brasil. Antes disso, nós só temos expectativas, pré-campanhas, não se pede voto. Não se pede voto porque ainda não existem candidatos que estão aprovados pelos partidos. É importante se ter esses cuidados. É importante entender o que é uma campanha. É importante entender para que ela se presta. E, principalmente, é importante cobrar, posteriormente, dos candidatos eleitos, aquilo que foi posto em campanha. Campanha eleitoral é algo muito sério. É necessário que se debata com os candidatos as propostas. Saber se o candidato sabe a função que ele vai exercer. É muito comum se ouvir candidatos ao legislativo fazendo promessas que só cabem ao executivo. Não existe sequer a capacidade do próprio candidato entender para onde está indo, a cadeira que irá ocupar. Campanha eleitoral é o momento de colocar um candidato, de colocar as propostas lado a lado e entender, livremente, qual é a melhor escolha para a representação. Vote consciente e peça que seu candidato preste contas. Propaganda político-eleitoral como mecanismo de cobrança do eleitor e da eleitora. Interessante olhar para isso dessa forma, né? E viu só como ela é importante? No próximo vídeo, vamos entender como o cidadão pode ficar apto para ser candidato ou candidata. Até lá, nosso voto, nossa voz!